E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aqui a turma da casa do leão entrando em cena mais uma vez a turma do Artezenato mais animada do YouTube mostrando aqui os Flamenguinhos para Mr. Emanel começar a pintar Mr. Emanel é show cadê Mr. Emanel olha ele aí E aí meu amigo Mr. Emanel tranquilo como sempre meu amigo pintando aí o Flamenguinhos Mr. Emanel pinta demais Mr. Emanel é show é muito fácil meu amigo como sempre você com o telefone na mão né e aí que você está filmando olha meu amigo e aí Mr. Emanel o seu estresse é show meu amigo tranquilo diz aí Mr. Emanel rapaz eu estava ali dando acabamento aí você me tirou aqui Josué vamos fazer aquela gravação eu digo bora meu amigo vamos responder aqui a pergunta do nosso amigo aqui ele está em dúvida aqui sobre o assunto o assunto dele até é um pouco polêmico mas para a casa do leão é muito simples porque é lei e a lei é para todos deixa eu fazer a pergunta aqui dele que ele fez aqui meu amigo é nosso amigo Amadeus Dias Pereira Filho Amadeus um abraço para ele bem forte né com certeza assistiu o canal Carro do Leão 312 a turma aqui é Carro do Leão fica feliz que você assistiu o canal né isso estamos juntos também estamos juntos ele fez a seguinte pergunta Mr. Emanel e aí Mr. Emanel beleza eu gostaria que você falasse mais para nós sobre como você patenteia suas peças e se fica muito caro porque eu tenho dúvidas sobre essa questão acho que seria legal você nos informar sobre isso sendo que você já tem mais experiência valeu Mr. Emanel boa sorte na sua caminhada interessante a pergunta dele né é bacana porque eu acho que a maioria dos artistas plásticos grandes aí tem isso e os pequenos estão ficando atrasados por conta disso e está sofrendo por conta disso né é verdade assim como eu sofri no começo né isso então eu vou mostrar aqui bem rapidinho aqui no telefone aqui em cima ó documento né tudo documentado meu amigo então vamos dar um exemplo bem rapidinho aqui né porque é o seguinte vamos dar um exemplo aqui ó bora meu amigo Mr. Emanel essa peça aqui né nosso leão nosso leão né certo essa peça aqui nós tem todo o passo a passo né como eu venho fazendo a peça como eu venho fazendo a forma justamente a gente está dando dica eu vou dar um exemplo bem bacana para vocês é o seguinte eu estou mostrando e estou provando para as pessoas que eu fiz essa peça mesmo que eu não tivesse um documento em mão mas eu como eu gravei está mostrando que eu fiz ela fiz a forma dela então significa que ela é uma peça minha correto né eu tenho direito sobre ela a questão é que eu não tenho um documento com ela então acontece o que acontece se um sabido chega lá e pega essa peça faz e ele vai fazer esse documento a peça é dele é verdade meu amigo então isso aí mata você artista então você que tem a sua patente das suas obras de arte o cara não vai tomar porque ele não é doido de se meter com órgão federal né com certeza meu amigo então é muito interessante isso quando eu estou ensinando no canal você fazer a sua forma eu peço muito para a pessoa criar a sua peça e fazer a sua forma né verdade porque quando você cria a sua peça ela tem mais venda no mercado tem mais valor e isso é muito interessante não é isso com certeza meu amigo então uma explicação básica para isso aqui que pode estar bem legal para vocês em relação a patentes como a gente conseguiu a gente fez aqui da gente né o custo dela também né o custo dela e demora um pouquinho mas quando chega você está trabalhando com garantia de ninguém tomar a sua arte e a sua criação né é verdade meu amigo é muito interessante isso aí muito com certeza isso aqui é uma criação aqui ó que não é minha é de um artista aí desenhando o que der a telha né é mas ele passou para mim isso aqui essa simplesmente aqui essa lagomarcazinha aqui e disse que eu fizesse fazer o que eu quiser com ela né é verdade seu amigo então a gente fez isso aqui ó estou na camisa e tem aqui ó caso do leão 312 mister manel né lembrando aí para o nosso amigo que a camisa está aqui firme e forte com o mister manel né mas a patente é dele né a patente é dele né eu vou pegar isso aqui vou copiar isso aqui e sair vendendo correto? com certeza meu amigo tem uma risadinha risadinha aqui ó risadinha fala aqui para nossos amigos aqui ó como funciona isso aí e aí risadinha vamos parecer aí para nossos amigos aí um pouquinho aí é o seguinte pessoal ó respondendo a pergunta do rapaz aí quer dizer o seguinte e para tirar a patente você tem que ir lá no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou seja INPI certo lá você faz o seu pedido de patente tanto para passar a patente de uma peça ou de um produto como a logomarca ou o nome né são coisas diferentes né mas tudo faz no mesmo local certo outra coisa você para fazer o seguinte você entra lá no site se você souber fazer você entra no site né e pede a o registro de marca né registro de marca de patente pede o o efetua como se diz o pedido de da guia da GRU que é o Guia de Reclimento da União onde você faz o primeiro pagamento após isso você faz o pagamento depois você volta no site entra novamente lá digita o que eles pedem do boleto e depois disso com 60 dias ele autoriza a ver se ninguém replica aquele nome que você pediu ou a patente em si né é pedida por você depois disso que 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 aceito você paga o primeiro decênio que hoje tá em torno de 300 reais 10 anos 10 anos 10 anos que você fica com sua com sua marca registrada certo ou sua marca ou sua peça ou no caso tudo um caso aqui foi um caso aqui eu registrei é como mista que tá incluído geral então toda peça que sai da casa do Leão que contém aqui não tem nenhum nome tem o nome carro do Leão isso aqui ó carro do Leão 312 toda peça que sai com esse nome é patenteado e registrado que ninguém pode copiar ressalvando isso aí pra quem também não entende pra quem não conhece e acha que não tem existe sim uma lei sim aqui ó lei federal tá aqui pra quem quiser pisar na internet né certo aqui em cima aqui ela é lei 9.279 de 14 de maio de 96 né são 300 tópicos mas eu separei só alguns aqui pra vocês entenderem como é que são os direitos e deveres de cada um né tem uma noção né tem uma noção que acha que a pessoa acha que não tem direito ou que lei não existe lei existe sim e tá dividida pra ser cumprida mas nós vamos tentar fazer uma peça dessa aqui chegar aqui sou fulano chegar pegar minha peça eu trabalhei um mês dois deveres até um ano e eu tô aqui sofrendo pra fazer ela e vem um rapaz aqui me poupa uma peça falsifica começa a perder e cadê as minhas costas eu não acho isso correto né quem acha não sei mas a gente aqui da Carvalhão não aceita esse tipo de coisa e pra isso existe lei a ser cumprida verdade meu amigo aqui ó só no primeiro artigo vou deixar só um tópico assim geral mas isso aqui eu vou deixar no final do vídeo pra quem quiser ler pro completo vai tá lá valeu risadinho artigo 6 ó ao ator da invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito que obter a patente que ligarão da propriedade nas condições estabelecidas nessa lei portanto é lei sim existe aqui ó artigo 9 é patenteável como modelo de utilidade ou objeto de uso prático ou parte deste incluindo por exemplo forma de qualquer natureza ou espécie certo correto meu amigo no capítulo 2 artigo 42 a patente confere ao titular o direito de impedir terceiros sem o seu consentimento de produzir usar colocar a venda vender ou importar qualquer um ou com qualquer propósito a não ser que o dono da peça ou do titular autoreza no caso do dono da patente no caso você certo no artigo 2 o titular da patente é assegurado ainda o direito de impedir que terceiros contribuam para que a venda seja a mesma ou seja uma pessoa vem só aqui comprar um dizendo que é com efeito e chega lá vender ponto comercial e repassar também ele também arparcar com as consequências disso no artigo 44 fala que ao titular da patente é assegurado ainda o direito de obter indenização pela exploração pela exploração indevida de uso da mercadoria certo correto mais abaixo no artigo 131 fala a proteção citada desta lei que abrange o uso de marcas em papéis impressos as propagandas e documentos relativos a atividade do titular ou seja nenhum papel impresso ou até mesmo uma foto colada no carro de mim dos meus produtos você não pode ter sem a minha autorização certo correto meu amigo passando mais um aqui no capítulo 1º no artigo 133 fala assim como é que crime contra a patente de inversão ou modelo de utilidade de marca quem fabricar produto ou seja objeto de patente de invenção ou modelo de utilidade sem autorização do titular no caso você usar o processo que seja obtido de patente de inversão sem autorização do titular pena detenção de 3 meses a 1 ano e multa e aí aqui no artigo 184 comete crime contra a patente de inversão ou modelo de utilidade de marca quem exportar vender ou oferecer a venda tem em estoque ocultar receber sem autorização produto fabricado com violação de patente ou de invenção de modelo de utilidade obedido por meio de processo patenteado que tem a patente e qualquer um que seja que vem aqui pegar seu produto sua marca e que ele fazer isso ou mudar aqui só no caso do leão 312 e eu passo numa loja que tem lá a casa do leão 311 para induzir o cliente ao erro também é crime 3 meses a 1 ano de detenção multa tá certo amigo 7 fabricar sem autorização do titular fabricar no caso é o ministro Manuel vender uma peça dessa e chegar outro comerciante e vim aqui e reproduzir falsificar também é crime fabricar sem autorização do titular produto que incorpora desenho industrial resistado ou imitar-se substancial que possa o cliente inclusivo ao erro aqui a casa do leão deu uma corujinha a sandrinha né no canal né tudo em planta né tudo em planta mas foi autorização com o uso dela fazer o que ela quisesse verdade no fundo do futuro aqui a casa do leão pretende vender aqui suas forças né pretensão de ver suas peças mais para frente né isso mas todas elas irão documentada o resíduo com certeza mais um pouquinho adiante deixa eu ler aqui deixa eu passar essa página aqui que já leio do outro crime né deixa eu passar aqui para a parte final que é a parte interessante bora meu amigo fica à vontade aí uso da marca uso da marca nome comercial título de estabelecimento insígnio expressão sinal de propaganda ou qualquer outra forma que indique procedência enganosa ou não verdadeira mais uma vez propaganda com o nome a sua logomato tá aqui a cabeça de um leão e eu trocar esse leão botar um gato qualquer se não for o mesmo também é crime certo tá certo meu amigo artigo 201 fala o seguinte bom no artigo 189 do capítulo 7 nos crimes previstos neste artigo somente se procede mediante queixa ou seja se eu me achar o direito de fazer minha peça e ter o que sobre ela eu coloco no dedo que me cabe agora se eu não quiser eu posso deixar até a pessoa fabricar e deixar a venda aí vai de cada um né vai de cada um mas se eu fizer a denúncia vai acontecer o seguinte no artigo 201 na diligência de busca e apreensão em crime contra patente que tenha por objetivo a invenção de processo o oficial de juiz será acompanhado por ferito que verificará preliminamente a existência do vício podendo o juiz ordenar sua apreensão ou quebra de todos os produtos certo tá certo meu amigo aqui a apreensão da marca de falsificação alterada ou em táxi onde for preparado ou onde quer que seja quer dizer em qualquer lugar do Brasil não acho que internet antigamente internet era muito sem lei hoje não hoje sim existe lei onde quer que você esteja certo tá certo mostra que o cara tá aqui lá em São Paulo tá aqui no Rio Grande do Norte o cara tá lá em São Paulo tá falsificando e acho que quer ficar por isso mesmo não vai não viu vai não né meu amigo não vai de jeito nenhum aquilo existe pra ser cumprida né com certeza aqui deixa eu ver essa parte finalzinha aqui ó aqui 207 independentemente da ação criminal o prejudicado poderá intentar as ações cíveis que considerar cabíveis na forma do Código de Processo Civil ou seja indenização certo certo artigo 109 209 fica ressalvado ao prejudicado o direito de reaver suas perdas e danas ressarcimento de prejuízo causado pelo autor da violação de direitos de propriedade industrial atos de concorrência desleal previsto nesta lei nos casos de reprodução ou imitação em flagrante da marca registrada o juiz poderá determinar a apreensão de todas as mercadorias produtos, objetos, embalagens, equites ou o que que seja o artigo 210 os lucros cessantes serão determinados pelo critério mais favorável ao prejudicado ou seja nós ou você tem sua patente isso a remuneração do valor de violação teria pago ao titular do direito violado pela concessão de uma licença que lhe permitisse legalmente explorar o seu bem ou os benefícios que o prejudicado teria oferido se a violação não tivesse ocorrido ou seja se eu quero imitar as festas de misto amarelo o que que eu tenho aqui eu tenho que vir aqui e pedir uma autorização se ele me autorizar eu vou lá e reproduzo se eu não autorizar se eu passar um ano vendendo essas peças dele com o nome dele usando o nome dele a marca e a logomarca ele vai ter que me ressarcir eu no caso eu teria que ressarcir ele um ano de prejuízo essa é a lei e lei é feita para ser cumprida quem achar que não existe ou que tem alguma dúvida ou que quiser se aprofundar mais sobre o assunto está aqui lei nove mil duzentos e setenta e nove de quatorze de maio de noventa e seis Fernando Henrique catorze só procurar no Google aí que o Google está aí para isso para ensinar valeu aí meu amigo Rezadinha significa que aqui a casa do Brasil é toda protegida e não ache ninguém que chega aqui e vai querer reproduzir que não vai não que eu vou lá com os homens pegar lá a sua casa viu foi feita-feira bota para atorar valeu valeu meu amigo Rezadinha meu amigo Mr. Manel entra aqui em cena meu camarada eu quero saber quem foi que falou que Rezadinha só ficava rindo meu camarada olha aí o cara que está em cena isso é espetacular porque é o seguinte eu sempre falo para as pessoas isso é bacaninha né mas eu vou dar um toque para as pessoas aqui que a gente aqui trabalha com brincadeiras sempre com o primeiro jeito né isso rapidinho para a gente tentar esse vídeo vem aqui Rezadinha olha aqui Rezadinha Rezadinha olha aí pessoal dê aí uma louca para os inscritos e a pessoa se inscreve na cara do leão vai vai se inscreve na cara do leão deixa o cara do leão deixa o cara deixa o cara deixa o cara Mr. Manel vá respira cara do leão 312 compartilha deixa o baile e só o leão e só o leão e só o leão é na hora de brincar é de brincar mas na hora de falar sério o cara fala sério né vai se brincar as coisas eu acho isso é Manel é interessante não isso liga lembrando aqui espero que nosso amigo Amadeus 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 Pereira Filho tinha tirado aí alguma dúvida tenha entendido e procure a lei que vai explicar ele tudo bem direitinho né esse meu amigo e aí vai você a busca da né quando você está entrando no processo isso vai dar um processo aí vai demorar um ano aí né isso pra você até você ver que não tem ninguém com esse nome com sua patente que você vai votar né certo porque se já tiver alguém com isso eles não permitem né esse Jalinho lembrando aí pessoal aqui ó depois de depois de você vai entrar no pedido que você paga no primeiro dezena que é aprovado pra você receber esse certificado de patente hoje tá levando 10 meses pra você receber é um processo demorado mas mas é seguro né Jalinho é seguro é isso aí olha aí tá vendo então sempre demais o que é que a Casa do Leão faz aqui eu faço isso direto tem muita gente aí com raiva de mim mas tudo bem porque é antigamente eu já disse eu tive problema com falsificação meus clientes iam reclamar porque as peças ficava caindo os pés e a pintura descascando porque os caras tem uma mania de encher é usar cimento com gesso pra encher peças de concreto gente eu não faça isso porque isso dá problema né eu já faço estudos sobre relação sobre isso aqui em peças de muito tempo aqui eu fiz peças aqui ele passou um ano de na oficina pra ver se ela era aprovada ou não e não foi aprovada peças vão pra fora leva água então tinha pessoas pra dar produção vai nessa ilusão de botar gesso dentro de cimento ele endurece muito rápido ele desinforma e vende a peça mas essa peça vai ter problema e a pessoa pega um leão desse aqui ó e pega uma forma aqui e vou botar cimento dentro do gesso pra encher pra mesma hora ter a peça vai ficar uma peça cara e sem futuro porque o cliente vai levar achando que tem qualidade mas não tem então tá acontecendo isso comigo e as pessoas estavam é me divulgando falando que meu material tava rindo tava se quebrando eu fui atrás descobri que tinha as pessoas falsificando e sujando meu nome então por isso eu fui atrás do meu direito né então graças a Deus funcionou deu certo e no canal eu ensino como você fazer a sua forma eu não ensino você fazer a minha peça já digo isso né crie a sua peça faça a sua forma que ela tem muito mais resultado com certeza porque são peças que não tem mercado e servem de muito mais porque a sua criação é uma coisa e a minha é obra então se escutou Elias Mendes fizer aqui essa obra de arte aqui ela não vai ser igual a essa como eu fiz a minha então se eu fizer outra dessa não vai ficar igual quer dizer há sempre uma diferença e escolha da pessoa que vai querer na casa dele você vai querer a minha obra ou a obra de Elias ou a obra de qualquer escutou que esteja fabricando a peça é questão de gosto então fica essa merda aí né isso e tamo junto sem estresse não com certeza lembrando Michel Manel porque é lei qualquer cidadão que crie a sua peça não precisa ser de artesanato não né qualquer ideia que ele tiver ele quiser patentear que seja só a ideia dele pode fazer com certeza não é isso justamente a gente tem plano aqui de fazer formas para algumas formas para vender no canal correto para algumas pessoas que queira é comprar a forma aí fazer suas peças mas como a Risalinha falou ela vai com o documento sim autorizando a pessoa a não ter problema com isso né com certeza então quer dizer é uma questão muito séria que você vê isso aí para você não ter problema então significa que é fácil o sol por isso que o sol nasce para todos realmente o sol nasce para todos não para você se escorar na sombra dos outros é isso aí é também isso se você não tem capacidade de fazer uma escultura e você quer entrar no ramo faz uma escultura com um escultor aí pede para escupir aquela peça e tu faz tua forma porque existe dois tipos de arte aqui existe a arte aqui da escultura então se eu estou fazendo uma escultura é uma arte que eu estou fazendo aqui a minha escultura mas se eu tenho capacidade de fazer a minha forma é outra arte totalmente diferente estou fazendo a minha forma então muita gente confunde isso então eu sou um cara que faço a minha peça crio a minha peça e faço a minha forma então eu tenho dois talentos em um verdade então se você tem um talento de escupir mas tem um talento de fazer a forma cara manda alguém fazer uma peça para você que seja sua e você faz sua forma e vai vender ela porque é sua com certeza você nunca vai ter problema com alguém ou com alguma coisa isso aí com certeza correto para finalizar aqui é lei e não foi a casa do leão que inventou não não é isso e fique bem claro isso e se vocês quiserem um dia fazer uma peça casa do leão entre em contato conosco e repara se a gente autoriza a tu fazer a peça ou não com certeza porque a gente vai fazer tudo direito aquela velha ditada a filial e você vai chegar junto e você vai ter suas coisas também então estamos juntos estamos juntos se inscreve e isso casa do leão transidoso deixe seus comentários muito importante para o canal com certeza acima o sininho quando o nosso caixão chegar até você compartilhe esse vídeo com os seus amigos isso quem alguém de vocês estão precisando e você vai saber vai na casa do leão que está aí a casa do leão tem muita coisa para se mostrar grava o seu muita coisa tem muitas coisas para ser mostrado com certeza meu amigo valeu você Manel e um abraço para todos os artesãs do Brasil e do mundo tamo junto pessoal tamo junto